Música Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast Especial. Especial porque a gente dá sequência àquele formato de entrevistas, de conversas com secretárias e secretários de Estado, aqueles que lideram pastas em áreas estratégicas para que o conjunto de ações propostas pelo governo seja colocado em prática. Música Eu sou Nara Sarmento e nesse episódio o meu convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Falamos sobre os incentivos viabilizados pelo governo ao crescimento das pequenas empresas, a atração de grandes indústrias que vêm se estabelecendo no Rio Grande do Sul e, claro, o avançar no desenvolvimento econômico, programa que está injetando até 600 milhões em empreendimentos. Edson Brum começa contando um pouco da caminhada dele até chegar à secretaria no governo Eduardo Leite. Meu avô paterno, pessoa de Brum. Meu avô materno, Olinto Moirer, foi prefeito de Rio Pardo. Então tem a política no sangue. Já no movimento estudantil, a gente acabou participando do Grêmio Estudantil, da União Municipal de Estudantes em Rio Pardo. E depois acabei sendo presidente da juventude do MDB do Rio Grande do Sul, de 1995 a 1999. E fui direto a deputado. Não me elegi na primeira vez, na segunda fiquei suplente, assumi e estou exercendo o quinto mandato de deputado estadual. Eu fui presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia, fui presidente da CCJ, presidi a CPI do adubo, fui líder da bancada, fui líder partidário, fui secretário da mesa diretora e presidente da Assembleia em 2015, quando o Sartori começou a fazer as reformas que foram aprofundadas pelo governador Eduardo Leite e que nos deram condição de estar numa situação melhor o Estado recebendo investimentos. No início do ano passado, por indicação do MDB, do presidente Alceu Moreira, convite e indicação também da bancada do MDB e convite do governador, aceitei ser secretário de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Talvez no momento mais difícil para isto, porque naquele momento, início de março, nós estávamos no ápice da pandemia. Todas as UTIs lotadas no Estado, bandeiras pretas em todas as regiões. E quando se tem isto, não tem condição de ampliar na atividade econômica. Mas aceitei. Aceitei porque também tenho uma liderança e um trabalho junto ao comércio e à indústria. Minha família teve indústria há 55 anos de estofados em Rio Parto, loja de móveis e eletrodomésticos. Minha mãe, meu pai, nós, os irmãos. Então, a gente é empreendedor. Então, a gente conhece os dois lados do balcão. Com esse sentimento, eu aceitei o convite do governador Eduardo Leite e a indicação da bancada do MDB e do partido. Primeiro momento, muita dificuldade para ter crédito para os pequenos, especialmente comerciantes. Só para citar um exemplo, nós temos 84% dos lojistas do Rio Grande do Sul, eles não são donos do prédio, da loja. E aí, quando vai buscar um dinheiro até para capital de giro, tem dificuldade, porque o banco não tem almoço de graça. Você tem que ter garantias. E aí, nós criamos o RS Garante, junto ao Badesu, numa parceria com o Sebrae. E conseguimos alavancar na economia empréstimos a médio e longo prazo, também para prestadores de serviço, indústrias pequenas e comerciantes. Também, por determinação do governador Eduardo Leite, começamos a trabalhar a desburocratização. Nós desburocratizamos, por exemplo, a lei do Fundo OPEM, que é o grande instrumento para a tração de indústrias para o Rio Grande do Sul. E foram mais de 120 indústrias nesses últimos 12 meses que se instalaram, estão se instalando no Rio Grande do Sul, ampliando ou fábricas novas. Nós tivemos, no ano passado, em torno de 6 bilhões de investimentos privados no Rio Grande do Sul. E o Fundo OPEM e a Secretaria de Desenvolvimento, junto com a Secretaria da Fazenda, foram fundamentais na tração desses investimentos. Nós trabalhamos muito para a extinção do DFAO, o imposto de fronteira. Isso era uma luta que eu tinha lá do passado, como parlamentar e como secretário. Hoje não tem. É uma grande novela, né, secretário? Desde o governo Tarso, na realidade. Exato, exato. Eu, na época, o Giovanni Feultz ainda era deputado estadual e o deputado Frederico Antunes lideramos isso. Conseguimos. Também a gente fez o diferimento do ICMS para aço, para a construção de silos. Nós temos muitas fábricas de silos aqui no Rio Grande do Sul e também para favorecer os nossos produtores que depositam os seus grãos ainda na propriedade com silos. As cooperativas, as indústrias que trabalham com grãos. Também fizemos o diferimento do milho. Trabalhamos junto com a Secretaria da Fazenda. O diferimento do ICMS do milho, que o Rio Grande do Sul importa milho. Nós não produzimos todo o milho necessário, até porque nós temos uma indústria de proteína animal muito forte aqui no Estado, exportadora. Isso foi ajudando no ambiente. Desbrocratizamos o Fundopem, o Proed, que é um programa que tem na Secretaria de Desenvolvimento, que administra nove distritos industriais. O Distrito Industrial de Rio Grande pertence a nós, de Triunfo, de Montenegro, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Cachoeira do Sul, Bagé e aqui em Guaíba. E hoje a gente tem incentivo para a indústria que quiser se instalar nesses distritos de até 90% do valor do terreno. Se o terreno vale 100 mil reais, até 90% vai pagar 10. Vou dar um exemplo. Uma indústria que quiser se instalar em Rio Pardo hoje inicia o desconto ICMS em 54%. Então, você vai produzir imóveis, metal, mecânico, qualquer indústria que for estar lá, inicia com 54%. Por que inicia? Porque nessa mudança, na melhoria da lei, na modernização do Fundopem, o governador Eduardo Leite nos pediu que colocássemos ali um incremento, que é a questão ambiental. Então, inicia com 54%. Se a indústria respeita o meio ambiente, usa energia renovável, como solar, por exemplo, ou eólica, se usa água, se faz o tratamento da água, por exemplo, ela pontua mais, ela é premiada. Esse é um caminho sem volta, né, secretário? Sem volta. É uma responsabilidade total do poder público cobrar essa postura, né? Embora as próprias empresas já se coloquem dessa forma. Comprais das empresas exigem, mas também isso educa para aqueles que ainda estão e não estão acostumados com isso. E como a gente também está fazendo um trabalho de internacionalização do Rio Grande do Sul, querendo que as pequenas e médias empresas também exportem, a questão ambiental é fundamental. É fundamental, é. E nós fizemos isso na lei. E o Fundopem também premia quem compra produtos de transformação no Estado. Por exemplo, você vai fabricar móveis, você compra a chapa aqui, você compra parafuso aqui. Quanto mais você comprar aqui, mais desconto você vai ter no ICMS. Porque isso valoriza todas as cadeias. A indústria de leite, por exemplo, se comprar o leite no Rio Grande do Sul, ela é premiada, o desconto aumenta. Isso era uma reivindicação antiga do setor, né? Já que o senhor está falando do leite. As cooperativas, o pessoal da produção, o SERGS, porque não é justo dar um incentivo para a indústria se instalar aqui, ele pegar o dinheiro e comprar no Uruguai o leite. E assim como outras. Então, nós modernizamos o Fundopem, criamos um ambiente melhor, tem também o Descomplica RS. São mais de 20 mil entre decretos, portarias, normativas, que foi extinto nos últimos 12, 13 meses. Na época, quando criado aquela normativa, aquele decreto, ajudaram em algum momento e há algo. E nós fizemos um levantamento e estamos fazendo, permanente, desses meios que acabam atrapalhando hoje o empreendedor, atrapalhando um produtor. Então, a gente também está trabalhando muito no Descomplica RS. Assim como a Assembleia, através do deputado Gabriel Souza, ele criou uma comissão especial também para fazer em relação à lei. Porque o decreto, a portaria normativa, a gente extingue num canetaço. A lei não tem que passar pelo crivo da Assembleia. Então, o momento é outro. Nós também criamos o Proetanol, porque não produzimos etanol e tem aí 3, 4 projetos sendo tocado hoje para a produção de etanol no Rio Grande do Sul. Fizemos a regulamentação do gás, da lei do gás, para que a indústria possa receber o gás e ter um custo menor do seu insumo. Fizemos o Juro Zero. Então, aí que eu queria chegar. São programas super importantes e aí a gente entra numa fase estratégica e decisiva, que é o programa Avançar, que eu acho que é um divisor de águas, secretário Brum. Mas, enfim, o quanto esse programa Juro Zero impacta hoje no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul? Olha, o programa Juro Zero, ele foi tão bom, tão bom, que nos primeiros 15 dias praticamente esgotou os recursos. O governador Eduardo Leite nos repassou 100 milhões de reais para a secretaria para pagarmos em juros. Criamos um programa onde o empreendedor individual pode buscar até 10 mil reais e ter 3 meses de carência e 12 para pagar. e o juro quem paga somos nós. Ele pega lá do banco, está sendo operado pelo BRDE e Badesu, numa parceria com as cooperativas de crédito. Os bancos, CRED, Cressol, Unicred, enfim, todas as cooperativas. O sucesso é tão grande que, só para citar um exemplo, no primeiro dia chegaram 1.062 pedidos no primeiro dia. O BRDE, no ano passado, todo, ele teve 960 pedidos de empréstimo. Em um dia, mais de mil. Então, isso demonstra que o programa foi muito bom. O individual, o empreendedor individual, até 10 mil. O empreendedor do simples, até 30 mil, com uma condição diferente de pagamento. Também 3 meses de carência, mais 33 meses para pagar, completando 36 meses. E as EPPs, que são empresas de pequeno porte, até 100 mil reais, na mesma condição do pessoal que se enquadra no simples, que é 3 meses de carência, mais 33 meses para pagar. Na realidade, a gente chama juros zero e ele é negativo. Com a inflação que temos, tu pegar 30 mil reais, 3 meses de carência, mais 33 meses, 909,9, que dá a prestação, quando tu vai pagando ela, ela vai se diluindo também a inflação. Vamos imaginar que fosse 10% que teve no último ano. 10% ao ano, em 3 anos, são 30%. Então, tu vai pagar menos, na realidade, tu pegou, não paga nem a atualização do dinheiro. Então, é juros negativos. Bom, o juros zero é sucesso. Tanto que, ele está em andamento, ele começou dia 1º de fevereiro, ele tem 90 dias de duração, já foi entregue aí, 440 milhões, está sendo pago, já analisado pelos bancos, aprovados. Tivemos alguns probleminhas, primeiro, na análise dos bancos, foi muito pedido, mais de 16 mil contratos já. Mais de 16 mil empreendedores, ou empresas individuais, ou dos simples, ou EPPs, que foram buscar o recurso. Então, tem que fazer análise de crédito, quem faz é o banco, o banco autorizando e dando limite, nós pagamos o juro. A ideia é, completando ele com 90 dias, usando 100 milhões de reais de juros, vai dar em torno de 510, 520. Nós, no início do programa, quando começamos a trabalhar para criá-lo, nós tínhamos uma expectativa de chegar a 600 milhões. Como a inflação disparou, a Selic disparou, o juro é mais alto. Então, você tem 100 milhões, diminui a quantidade de juros. Isso que trabalhamos muito bem junto e fazer aqui, Justiça, o BRD e o Badesul, que entenderam a ideia, que não era para ganhar dinheiro em cima. É justamente aí que o Estado tem que entrar, né, secretário? E é importante registrar as parcerias. O SEBRAE colocou 10 milhões no RS Garante, que nós criamos, que é um seguro, porque aquele pequeno, ele não tem garantia. O banco não tem almoço de graça, ele precisa de garantia. Então, é o RS Garante, que é um seguro, é um fundo de seguros, que está proporcionando, especialmente àqueles que não têm nenhum bem, de buscar também os recursos. Então, isso ajudou bastante. O governador nos pediu um análise do impacto disto, para quem sabe a gente fazer o juros zero dois. Secretário, como é estar à frente de uma pasta tão importante como essa, desenvolvimento econômico, que é tudo que esse Estado precisou e precisa, tendo um programa tão robusto como esse, chamado Avançar? O Avançar, se nós olharmos todos os investimentos, são 5 bilhões e 600 milhões, tem lá o Avançar do turismo, da educação, o Avançar do transporte, o Avançar da cultura, todos eles. E tudo impacta no desenvolvimento. Tudo impacta no desenvolvimento. Exato. Isso, além do dinheiro direto, injetado na veia, como diz, lá no comerciante, no prestador de serviço, que tem do juros zero, tu vai ter 5 bilhões e 600 este ano, de obras públicas acontecendo, gerando emprego e renda nos municípios, não está acontecendo. Então, isso é importante também. Mas, as leis que nós mexemos, a diminuição de carga tributária, que fizemos no ano passado, na extinção do DFAO, reduzindo o ICMS do aço, reduzindo do milho, e ações de governo fizeram do Rio Grande do Sul, o Estado que cresceu o seu PIB, mais do que o dobro do PIB nacional. Como assim? O que é PIB? Produto Interno Bruto. Tudo o que produzimos se soma. Na prestação de serviços, no comércio, na indústria, tudo soma. O que cada Estado, cada país, produz é o seu PIB. O Rio Grande do Sul produziu um aumento de 10,4%. Alguns dizem, ah, mas tem agricultura que cresceu muito. Sim, mas não tem agricultura em Santa Catarina? Não tem no Paraná? Tem. Não tem no Mato Grosso? Tem. Não tem em São Paulo? Tem. Por que nós crescemos mais? Porque houve intervenções públicas, além dessas leis reduzindo impostos, o fomento no juros zero, e nós fomentamos prefeituras fazer juros zero. Tem mais de 100 prefeituras que estão fazendo o juros zero municipal também. Então, é mais dinheiro que está chegando por uma iniciativa, um fomento nosso. Tem também a chegada dessas empresas novas, com esse clima e esse ambiente. Nós estamos recebendo muita indústria aqui. Nós disputamos, por exemplo, a nova fábrica da Stil com a China, e vencemos. A nova fábrica da Stil está sendo construída em São Leopoldo. Vão produzir todos os equipamentos de combustão, produzido até hoje, cortador de grama, motosserra, todo o equipamento pulverizador vai ser a bateria. E vai ser produzido e exportado para 80 países a partir de São Leopoldo. 905 novos funcionários nesse projeto. Mas nós fomos atrás, por exemplo, de fábrica de garrafas de vidro. Por quê? Faltou para o espumante gaúcho, para o vinho gaúcho. Trouxemos, disputamos com Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, uma indústria francesa que vai fazer a sua nova fábrica, que vai produzir 180 mil toneladas no ano de transformação de vidro. Será 750 mil garrafas por dia produzido em Campo Bom. E aí tem JBS, um B700 nos frigoríficos aqui, BRF, quase 500 milhões. Então nós conseguimos trazer novas empresas e empresas que há muito não investido no Rio Grande do Sul. Nós voltamos a estar no radar das empresas que têm players mundiais, que vendem para o mundo inteiro. Então isso mostra que o estado do Rio Grande do Sul está bem, tem um clima melhor, um ambiente melhor para investimentos. Então eu fico muito feliz de estar à frente desta pasta, numa área que eu domino muito bem. Eu sempre fui tributarista como parlamentar, até porque eu sou empreendedor. Então a gente sabe. E o meu falício do país dizia o seguinte, se o governo não atrapalhar, já está bom. Então eu fui para a secretaria tirando pedras do caminho, tentando diminuir peso da carga tributária, burocratização. O Badesu e o BRDE, por exemplo, que são dois bancos vinculados à nossa secretaria, colocaram no mercado no ano passado, no Rio Grande do Sul, dois bilhões de reais em financiamentos. Isso circula. A junta comercial, que é vinculada a nós, avançou muito neste ano. Tem microempresas que estão sendo abertas em um minuto, 59 segundos, outro dia. A microempresa que não precisa de licenciamento ambiental, em um minuto, pela internet dentro de casa. Nós estamos aí com o Tudo Fácil, empresas também, que é através da junta comercial. Então a gente está tentando avançar tecnologicamente também a área burocrática, conversando com contadores, conversando com consultores, para ver onde é que são os gargalos para que a gente possa ajudar também neste viés que o empresário se utiliza para montar o seu negócio. Para a gente fechar, estamos nos encaminhando aí para o final da gestão. Qual é o legado que o senhor acha que a sua pasta e essa gestão deixa? O novo Fundopem, Fundopem Express, que é para empresas que faturam até 300 milhões, sem nenhuma burocracia. Não precisa mais de garantias no Badesu, não precisa mais de financiamento, é direto conosco. Faz o pedido estabelecido que é 30%, 40%, 50%, 70% de desconto. Ele desconta o ICMS na guia no final do mês. Isso é um legado importante. A desburocratização dos processos como o PROED. E também uma coisa que acho que é fundamental. A secretária aí, ela se voltou como facilitadora. Corre lá na FEPAM para ajudar a empresa que está lá. Tem o problema do acesso, a gente vai no Dyer. Ela não ficou só cuidando da busca da indústria, que é fundamental, mas também atuando como facilitadora dentro do governo. Ah, tem que conversar com a fazenda, a gente vai junto, tenta harmonizar o ambiente. E outro legado, nós não ficamos esperando a indústria. Nós fomos atrás. Nós fomos a vários estados brasileiros. Nós participamos de várias feiras internacionais, levando em estandes coletivos indústrias que sozinha não conseguiria ir. Nós tivemos em Dubai, tivemos na Alemanha, tivemos na Espanha, tivemos na França, tivemos na Argentina, tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Costa Rica. Agora, no mês de maio, nós vamos começar junto com a PECS, uma parceria com a PECS e com as embaixadas brasileiras, a divulgação do vinho gaúcho. A primeira vai ser no final de maio, na embaixada em Washington, onde o pessoal da embaixada, os embaixadores vão convidar os importadores americanos e nós vamos apresentar o nosso espumante, o nosso vinho, o nosso suco. Vamos fazer um momento de degustação e também um momento de negociação, rodadas de negociações para vender o nosso vinho. Essa vai ser a primeira de 15 que a secretaria vai fazer, então a gente está deixando isso pronto. E também o Juro Zero, que é um programa do governo Eduardo Leite, mas a gente quer transformar num programa de Estado. Tanto que nós já apresentamos, a minuta já está na Casa Civil, para que esse programa seja permanente, não só esse ano, para socorrer o pessoal que teve dificuldades com a pandemia. Eu acho que esse é um legado bastante interessante. Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho